Olá, nós tivemos um problema de áudio, eu encerrei aquela live e agora nós vamos retomar aqui nessa para uma segunda, para a última pergunta, para ver com o Robson, vou esperar só o Robson entrar para a gente finalizar, vamos ver se ele está conseguindo me ouvir agora. Tudo bem? Está conseguindo me ouvir? Tudo bem, está conseguindo me ouvir? Tá, que bom. Então, eu queria fazer assim, na verdade a última pergunta para a gente, passou super rápido, se você puder, que eu não consigo falar um pouco dessa dimensão, da narrativa da experiência e do lugar dela como na disputa pela verdade, ou quase como verdade. E queria que você falasse um pouco isso, sobretudo no contexto da Covid-19, tem aparecido muito isso, eu usei tal remédio, então, né, eu não tive nada, enfim, queria que você falasse um pouco dessas dimensões do quanto as narrativas da experiência podem afastar da verdade científica e de outras questões, mas, embora, ser claro que tenha uma produção de uma verdade experiencial, né, associada à própria sua experiência, ela é verdadeira, mas que você faz esse choque, como você observa, essa narrativa da experiência, e a narrativa, a verdade produzida pela ciência e a verdade produzida pela experiência. No caso do HIV AIDS, a gente vê muito fortemente uma tensão, né, especialmente nos anos 80, a ciência e a experiência, e na Covid, de certa maneira, também, mas de outra forma, de outra forma. Queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Sim, um bom exemplo esse, inclusive, porque, né, anteriormente eu estava até comentando como, né, às vezes, os relatos sobre HIV em canais, partem principalmente da experiência, mas, por exemplo, esse que eu analisei no H diário, ele traz também a dimensão da ciência, né, porque, ainda que ele não faça parte desse domínio, se ele está tratando de um determinado assunto, ele traz a ponte, né, ele traz determinada pesquisa, enfim, então, que, por vezes, não é a mesma preocupação que há nesses tipos de relatos que a gente tem acompanhado durante, durante, agora, o momento da Covid-19. E, até para fazer essa comparação, eu fiquei pensando em diversas questões, assim, desde o comecinho da pandemia, agora, de Covid, algumas pessoas tentaram ficar fazendo essas comparações, né, entre HIV AIDS e Covid, mas, assim, não pelo jeito que deveria ser feito, ou não pelo motivo que deveria ser feito, né, era muito mais aqueles discursos do tipo, ah, morrem mais pessoas por AIDS do que por Covid, é algo que eu ouvi, por exemplo, lá no comecinho, e ninguém se preocupa tanto sobre isso, enfim, eram algumas coisas do tipo. Mas, no geral, assim, por exemplo, a divulgação do risco, né, epidêmico na mídia, né, aquelas, as histórias contadas pelos profissionais, pelos pacientes, pelas pessoas próximas a eles, eu acho que é algo que se repete, né, infelizmente, as narrativas sobre mortes, sobre doenças, os sofrimentos e também as operações, não no sentido de comemorar os recuperados, mas eu acho que essas histórias aparecem também na cobertura midiática. Acho que a cobertura hospitalar também, assim, sabe? Eu fico deparando, assim, como tudo que a gente assiste, todos os dias, né, vai ser mais de um ano e meio aí que a gente tá vivendo essa pandemia, e como foi também essa cobertura lá no momento do HIV, né? Então, tá tendo agora, teve lá, recordo até de uma matéria do Jornal do Brasil, que era o Diário da Peste, então, a ideia era fazer uma imersão num hospital aqui do Rio, que foi um dos poucos, que era um dos poucos, um dos primeiros a atender pacientes com HIV, e a ideia era realmente, assim, fazer um mergulho, assim, nesse universo, assim, nas palavras lá da matéria mesmo, era acompanhar como era adoecer de AIDS, como era esperar a morte, né? Então, havia essa cobertura, e é uma cobertura que a saúde tem aparecido predominantemente no nosso dia a dia, nessas coberturas também, mas aí, a partir disso, vem a questão que você falou, que eu acho que é algo bem parecido também, entre o que aconteceu lá com o HIV e o que tá acontecendo agora com a COVID, que são histórias esdrúxulas, histórias equivocadas, assim, pra explicar a epidemia, né? O que a gente tá tendo agora, e, por exemplo, a origem do vírus, o que que aconteceu, o que ele faz, é isso e aquilo, e lá no caso do HIV também teve isso, né? Assim, teve a questão, né, de essas ideias, por exemplo, de vírus produzidos em laboratório, era guerra bacteriológica entre potências mundiais, era contágios, assim, por rituais de voodoo, sexo com animais, então, assim, são pontos super absurdos, mas que, assim, ainda hoje, a gente percebe explicações desse mesmo nível, né? Ideias nesse mesmo nível. A questão do grupo de risco, que a gente já tratou, e que sei que toma dimensões diferentes, mas a partir do momento que você, né, outra vez, demarca um grupo de risco, você deixa de lado os outros grupos. E teve, de certa forma, isso com a COVID também, então, por exemplo, os jovens, às vezes, não se preocupavam, porque se a COVID era pra pessoas mais velhas, então, ah, eu posso ir pra festa, eu posso ir pra balada, não tem problema nenhum, né, assim, mas aí tem a questão, e o risco de transmitir, né, na COVID todos nós somos disseminadores, então, por isso que aquela comparação com AIDS não faz nenhum sentido, né, porque formas de transmissão são super diferentes, mas, enfim, a gente tem que lidar com esse tipo de discurso mesmo, né? E aí, até essa questão de comparando as narrativas, eu fiquei até pensando aqui em alguns exemplos, Igor, e eu acho que são muito parecidos, por exemplo, aquele projeto Nomes com os Inumeráveis, já que a gente tá tratando de narrativas autobiográficas em contextos pandêmicos, não sei se todos, né, conhecem, mas, no momento lá, né, no contexto do HIV, alguns parentes, né, das pessoas vivendo com o vírus, ou que, nesse caso, as pessoas que morreram, né, em decorrência da AIDS, muitas delas não queriam anunciar nos obituários a causa da morte, né, por conta de todo esse imaginário em torno da AIDS, mas aí depois teve uma mudança, e aí esse projeto é que, em colchas, né, em tecido mesmo, eram colocados epitáculos, né, pequenas biografias sobre as pessoas que foram, né, vítimas da AIDS. Uma ideia de sensibilizar a população e ir contra essa despersonalização das estatísticas, enfim. E com a Covid eu tenho percebido isso também, né, eu acho que é uma... é um projeto muito bacana, por exemplo, dos Inumeráveis, né, contando as histórias das pessoas, né, porque, né, como eles colocam, né, se os números não tocam a gente, se não está tocando a população, quem sabe os nomes não consigam tocar. Então, eu acho que essa questão de contar essas histórias em contextos pandêmicos, eu percebo esses dois projetos, mas outros agora que eu tenho acompanhado também durante a pandemia, por exemplo, tem um diário da pandemia lá no Museu da Pessoa, que é o relato sobre as adaptações, como estão sendo as novas rotinas em casa, né, enfim, relatos em áudio, inclusive, uma outra questão aí das mudanças, das formas de se contar que a gente estava falando. O São Paulo Invisível também teve, estava com um projeto que eu acho que era a pandemia que ninguém vê, contando sobre pessoas em situação de rua, os profissionais que não puderam se isolar nesse momento, trazendo as histórias dessas pessoas também. Então, com isso a gente percebe, já para ir concluindo aqui mesmo, a predominância das narrativas nas nossas vidas, elas sempre existiram, né, em todos os tempos, lugares, sociedades, e principalmente as narrativas sobre as vidas, né, que a gente está contando sobre as nossas vidas constantemente, de várias formas, né, inclusive o que? A Arpuk, né, que é conhecida nossa, trata sobre o espaço biográfico, essas inúmeras possibilidades de tematizar as vidas, por exemplo, agora, aqui nessa nossa conversa, nessa nossa live, nos talk shows, reality shows, os nossos perfis nas redes sociais, os testemunhos na mídia, né, não tem uma matéria que não tenha um personagem, não tem um personagem ali, né, como que essa narrativa autobiográfica, então, se faz presente, mas que num contexto de mediatização, não são mais só aqueles cânones, né, biográficos, estão em muitas outras formas, né, o que a gente estava tratando, né, não só as redes sociais, mas os nossos, os blogs, agora os canais no YouTube, os nossos stories no Facebook, no Instagram, que são até efêmeros, inclusive, né, assim, tem um arquivamento ali, mas pra nós, né, fica pra nós. O que não está no feed, às vezes você se dispersa, mas como que está realmente o presente, né, nas nossas vidas, as narrativas de vida. É, e também é interessante que você falou como também está presente na nossa vida, as narrativas de vida, e os protocolos midiáticos de como contar a vida, né, então, existe uma vida nos stories, existe uma vida no YouTube, existe uma vida no, que não necessariamente, ela se articula com essa outra vida que está fora desses stories, então, você vê não só celebridades, né, mas também pessoas comuns, que utilizam stories como espaço de contar, como vlog, né, como espaço de contar passo a passo o que está fazendo, o dia, e etc, enfim, que amplia essa dimensão dos espaços autobiográficos, aí usando a dimensão da FU, mas também uma mescla de linguagens, né, que cada vez mais associem um processo de referenciação com outras linguagens narrativas, como da televisão, como, enfim, do cinema, que se mesclam, né, na própria dinâmica midiática contemporânea. Enfim, era a última pergunta, mas eu estou quase com outra aqui, o tempo está correndo, queria agradecer muito, Robson, pela sua participação, foi excelente, parabéns pela sua pesquisa, muito importante, acho que pode essa live aqui ajudar outros pesquisadores que se interessem por essas temáticas narrativas biográficas, relatos de experiência, acho que tem muitas questões aí, a gente pode futuramente fazer outras conversas, né, mais uma vez, obrigado, fico muito feliz, e honrado por ter aceitado o convite, e a gente está junto aí numa tarefa de pesquisa que é bem interessante, bem estimulante. Eu que agradeço a você, Igor, por ter o convite, gostei muito de conversar, por você ter possibilitado esse espaço para isso, o tempo voou, mas foi uma ótima conversa, espero que as pessoas que tenham nos assistido, que nos assistam em seguida, gostem também, estou à disposição para outras conversas, então muito obrigado mesmo. Eu que agradeço enormemente, dizer que a live, por questão técnica, ficou dividida em dois, duas partes, a parte um, e agora a parte dois, e assim vai ficar também no canal do YouTube, e no canal aqui do GTV, compartilhem essa live, assim que vocês puderem, essa conversa, esse bate-papo, que eu acho muito interessante, Robson, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo final de semana, a todos e a todas, e se cuide. Tchau, tchau. Tchau.